para o ensino da ciência e para chegar ao ensino da ciência os professores. O professor de ciência, o professor do governo do ensino das ciências, no ensino básico secundário e foi sempre acompanhado, dirigindo o que nós chamamos editor, o professor editorial, de curso de representantes. Bem-vindo igual até ao começo a dar o trabalho de escrever. Os professores privados também no relacionamento. Eu já escolhi o Sr. Paulo. O professor Paulo de escambo, e os dois professores, a noção do Porto, que jogaram 9% de educação de eficiência para educação de ciências. Estes são os evitores. Porquê? Porque desde o princípio o objetivo era publicar materiais que começam a ser usados para o princípio e que deixam isso. Daí a resignação deste Conselho, deste Órgão de Direção Estratégica como o Conselho Federal. Temos sentado a nossa ação na reunião de materiais sempre utilizados de forma gratuita e sempre utilizados também de forma gratuita. Portanto, o agradecimento meu em nome dos atentos vai para todos os professores de Ensino Básico e Secundário e também para os professores do Instituto de Ensino Superior para todos nos cederem esses materiais que podem utilizar. Estes são usados. Estes são usados. Estes são usados muito importantes, muito importantes, muito importantes. Estes são as para a convida. Estes sempre formadas como um ponto de partida e sempre muito bem aceito pela comunidade. Estes são muito bem registros. Estes são muito bem aceitos pela comunidade e é um instrumento de melhoria progressiva da qualidade das pessoas. Eu não queria seguir mobilidade ao Clube do projeto Eu estou a dizer que durante vários anos o ministro do Instituto de Direitos e Presidentes das Contras Unidas, o assunto para fazer uma grande apresentação, mas só queria dizer-nos que as nossas facetas de intervenção, a primeira que nos digo é o total, essa vai ser apresentada a muitos números, mas está a dizer que tem 300 mil recifitas lançadas. Significa que a comunidade de Inversão e Ciência, de um dos dois professores, a maioria são portugueses, mas tem também muitos visitantes brasileiros, que respondem a esta nossa oferta e creio que, através desta interação, que se o local é um meio de presença, um meio de melhoria do incêndio. Nos últimos anos, eles também apresentaram um tema de vista, de que tinha feito sobre a própria sociedade do mundo, onde eles chegaram àqueles que foram necessários nas minhas ciências, imensos, e chegar lá para abençoados com, com as direturas, com os professores, com os atletas, com os atletas, com os professores, com os atletas e com as diretas, com os atletas, com as atletas, com o objetivo, da memoria, com as minhas ciências, nas nossas escolas Espero que a gente tenha gostado de conhecer. E só de seguir também, desde a própria lista, que tem umas milhares de visitas, a organização de estudos em uma escola, e que também demonstra a aceitação e espero que o impacto desta vida de disciplinação e conhecimento. A parte disso, os impontos anuais e os impontos regionais que estamos também a avançar, os impontos anuais têm sido uma visão muito grande. Tivemos passado em Guimarães cerca de 1.800 professores, que estudaram lá 3 dias, 2 dias no mês, e tivemos apoio a esse tempo, e a entrada ao Gala, 120 pessoas, também em trabalho durante dois dias, mais no dia, para visitas. Têm sido os nossos instrumentos, instrumentos que, não digam-nos, meios para isso, para continuar nos próximos anos. Por coincidência, vamos começar amanhã com uma nova linha de intervenção, agora voltada para o primeiro ciclo de ensino básico, e agora em coordenação mais direta, com a Faculdade de Ciência do José do Porto, que alguns dos professores têm aqui também a assistência, quer dizer, às vezes que melhoraram, e aí o objectivo é o de estar presente na sala de aula do primeiro ciclo, estar presente no apoio aos professores do primeiro ciclo, para que o ensino das nossas escolas possa melhorar, e possa ter uma linguagem, uma visão, do que é hoje a formação do conhecimento ciclo. Não é tanto ensinar ciência aos professores, aos alunos, é ensinar a forma de estar, a forma de construir o ensino psicológico aos nossos professores, para que eles cheguem aos alunos, prestem-se à sala de aula, para que a primeira chegada de intervenção significativa, vai estar em todas as aulas de aula, de um conselho, e ainda há outros conselhos também, na linha para poder vir à grupo. E, com isso, esperamos poder intervir, poder modificar a maneira como os mais pequenos fazem contacto com a ciência, a linha deles, e, com isso, ter um impacto despertado ao longo do segundo ciclo secundário. Mas, o objectivo é chegarmos aos prémios, eu pedi-lhe ao conselho de sede aqui, para fazer uma apresentação de dependência da programação de professores, e depois, para realizar a entrega das programas de extensões aos melhores professores da nossa escola. de educação de trabalho, e, com isso, 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 com isso. com isso, com isso, com isso, e, com isso, que são, com isso, o que ela também tem, Obrigado. 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 Relativamente aos recursos digitais, nós temos neste momento 2.318 disponíveis com aquela distribuição. O que é onde se encontra, maioritariamente, são de física. Embora não tenha algum grupo mais pequeno de personal ciências, aquelas de personal ciências não são, especificamente, recursos para o ensino básico, mas para o clube do ensino básico e até os reais. Digamos que é uma categoria unicada das coisas que não têm razões. Portanto, o clube é um pouco alívio de comparar com esse conjunto de grupos. Dizemos também que, ainda no índice dos digitais, nós temos, desde o início, 4 milhões de empresas universitárias e uma média mensal de 44 milhões de pessoas, com 12.113. no índices dos digitais, nunca, mas eam eam eam, que são um técnico eam, que é um técnico A gente tem que fazer um técnico, o clube a de que por vezes é amoroso com os autores, embora nos possam dizer que os recursos que no fim ficavam bastante provados, pequenos globais, eram marcado bastante se gostou. Mas, de uma maneira geral, o processo demora bastante tempo, que está sujeito a correções, a alterações, a ferramentas, isso é um processo de álbum. Deixem-me dizer que em relação ao banco de imagens, nós temos imagens disponíveis, das quais sete são justificadas e as visitas, em uma casa, quase dois milhões em termos globais, 11 mil visitas mensais e cerca de 10 mil visualizações de imagens. Estas visuações de imagens são sempre um pouco relativas, este número, o que começaram a ver e o tratamento de vocês, hoje em dia, na internet, para captar uma imagem a baixo do número de imagens. Portanto, nós só temos aqui aquelas excelentes encorregadas da sua opção original. que é um número que não será exatamente nem grosso, mas para alunquecimento de nós. Por isso que eu gostaria de escrever, durante imagens, por causa da população, que é um número de imagens. Andando na casa dos 4.5%, por exemplo, porque as imagens, a gente tem que acompanhar as imagens. E esse imagens é analisado, e se tem que envolver esses imagens, uma apresentação constituída exclusivamente para imagens, para imagens, para imagens e para imagens, deitadas nas cidades. E aí, nós temos 879 grupos disponíveis, dentre as 1.700 páginas com conteúdo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos páginas dos autores, páginas dos leitores, páginas dos referis, temos páginas de organização, da própria distribuição das entradas, e portanto, isso também é todo um trabalho que se encontra, digamos, por trás do plano, que não é conhecível, mas que tem efeito. Artigo visível, são 859 artigos disponíveis. E esses 859 artigos disponíveis, estão recebendo, temos, tem o tal de lá, com 13 milhões de euros e parágrafos. Com 206 artigos, são visitas mensais? Com 304 mil e parágrafos, por mês, é isso que respondo que é o número 1. Depois temos, a ordem do Sr. Presidente Alcadinho, a registração alimentar, com 18 números publicados, até hoje, em 6 números correspondentes pelo grupo ao governo, com 4 números porã, tem um total da revista a 865 artigos disponíveis e dizemos pelo total da revista a cerca do número de revistas que a gente tem e cerca de 4% de milhares de milhares de milhares de arquivos da revista. Por exemplo, também é uma revista que desde o passado, a revista tem duas missões para dar um novo, a AFR para a área de funcionários de trabalho e depois tem uma questão de impresso em que tivemos cerca de 642 números de revistas, e em 2018 tivemos cerca de 25 números novos, ou seja, um conjunto de pessoas que gostaram de estar a receber, a receber, a receber, bastante interessante. e gostaria, portanto, de um pouco de dizer, em retraso, a deixar ficar-nos a respeito deste número de revista ao passado, no final de novembro de 2018, para o final de um lado de deputados e de deputados da Casa, é o que é que é o 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 que é que é o 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 que é E também, como já disse, o número de pessoas que foram de 60% a 70% e não foram de pessoas mais comprido, mas também mais regulado, mais assistido, por causa da situação, o período que nos levou mais de 100% da causa. Vamos querer fazer um pouco tempo, mas a energia que, em termos do projeto futuro, neste evento, está a partir de uma decisão da realização da 6ª Encontro, mas vamos dar a 6ª Encontro, em julho de 2019, e o 1º Encontro de Marcos, que será sobre uma arma, que vai realizar-se na Escola de Porta de Gestão, do Técnico e do Diante de Castelo, que vai fazer um dos meus e dos meus. E para terminar esta pequena... Tchau. 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 Et tarde. Agora iremos começar pela premissão dos nossos prémios, iremos começar pelo prémio de desenho e ilustração. O prémio de desenho e ilustração é que nos luta a vocês, os navios, os navios, os navios, os navios e os navios, os navios e os navios, e o professor das belas artes da Universidade do Poço da Universidade de Moura. E o júri decidiu atribuir, numa soma rosa, a imagem só dos métricos da associação a trácter, via e pelo caso de propela, por favor. Obrigado. Se tiverem presentes. Passo. Aplausos. 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 A professora Cláudia Armando e ao professor Jorge Cunhura para fazer a entrega de Francisco Félix por este conjunto de calçadas gigantes de barcas de antulação. Eu sei que a senhora está, mas está a senhora. E decidiu ainda ao Júlio a entregar este ano o Prémio da Excelência. Eu pedi à professora Susana Félix por poder ir a entregar a Múnica Mental com imagem de Romelo El Óleo. Passamos agora aos recursos educativos e o Júri dos Recursos Educativos Digitais é constituído pela Atenção Editorial da Casa dos Estudos. É importante dizer-lhes, até a personalidade, são muitas pessoas que fizeram parte dessas condições técnicas que, para a imagem, é pelos recursos educativos, antes dos materiais chegarem, eu juro, é ver uma apreciação anterior pelas condições técnicas que, depois, digamos, de trabalho, de trabalho, de trabalho, de trabalho, etc., é que façam os conciliados finais com atenção ao Júri dos Recursos Educativos de Casa das Ciências, é constituído pela Comissão Editorial de Casa das Ciências, que decidiu este ano entregar uma menção honrosa, a atividade de simulação contra a crise mecânica do Grupo ADM, as quais são a educação do Estudo do Técnico de Santarém, aqui dentro de Badas, para você. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigada. Este ano, pela primeira vez, a Casa das Ciências decidiu isto e isto, o prémio do professor Gueno é atribuído pela Comissão Editorial, um professor que existe, aquele professor que diz em breve, que, para além da sua população com a casa, seja também reconhecido pelos seus pares e ser atribuído por curto e rúbico para adquirir o ensino das ciências. Cabe à Comissão Editorial da Casa das Ciências fazer a atribuição desse prémio. Eu pedia ao professor Paulo Pacheco da Comissão Editorial da Casa das Ciências que dissesse e de uma pequena coisa sobre o Helder Bairro de Ferreira, que eu vou chamar aqui para instantes. Boa tarde a todos. Eu só quero dizer, não me vou aluguar mesmo absolutamente nada, só quero dizer que tomei o conhecimento da existência deste professor, do Helder Bairro de Ferreira, e no primeiro encontro, em Casa das Ciências, em Lisboa, no Museu de Olímpios. Eu estava a passar num corredor, quando estava a ver a sessão de pósteres, e fiquei parado à frente do póster do Helder. E me conheci o Helder, nunca tinha interagido com o Helder, e achei muito estranho o trabalho daquela natureza apresentado aos seus pares, aos outros professores do ensino básico em sociedade, como ele apresentou a nível desse trabalho que estava a desenvolver. Eu não tenho muito mais para dizer, acho que o trabalho do Helder é completamente fora do normal, em relação aos trabalhos do primeiro passo dos seus colegas. Quero lembrar que o Helder vem do Olé, vem de uma zona que não pertence às grandes urbes, como é Lisboa, Ouro, Coimbra, portanto para ele de uma zona mais condutente do país, mas é uma zona de uma aldéia e uma aldeia que estava a unidade de tanta gente, porque por isto provavelmente o número de alunos é capaz de manter assim tanta gente como esse. E há uma coisa que eu faço sempre questão de me aperceber, é o que os alunos dizem depois de terem passado pela mão de algumas pessoas. E o Helder tem aqui um aluno dele, o Tiago Mendes, que diz qualquer coisa destes anos. Foi com o Helder que aprendi que ter sorte dá um trabalho que nem queres saber. Mas, no fundo, é isto que dá o sabor a cada alimento. Eu também tive um orientador, durante muitos anos, no Olímpicador Científico na Faculdade, dizia que qualquer trabalho para ter qualidade são 99% de pré-inspiração e 1% de inspiração. E, provavelmente, o nosso Helder tem, se calhar, 50 a 50. e, como eu faço isto com carinho e com muita vontade, provavelmente o esforço vai ser muito maior. Obrigado. E eu, então, ao senhor Bruno Sede, por favor, de pegar o prêmio de senhor Lano ao Helder. Obrigada. Boa tarde a todos, antes de mais obrigado por esta distinção que foi só de me esperar. Quando me enviaram a mensagem a dizer que eu tinha sido selecionado, eu pensei que era um dos potenciais candidatos. Só a terceira abertura do e-mail é que me deu parte da noção da atribuição do prémio. E enquanto estava sentada a pensar no que eu queria dizer, não sei muito bem o que eu queria dizer, a não ser perguntar-me com o livro da minha história de vida, destes acasos, porque de facto eu vim parar ao ensino completamente por acaso, porque eu queria ser cientista. E também professores de ciências que me inspiraram nesse sentido. E há sempre um momento chave na vida em que a gente percebe que se calhar não tem o sonho certo. E há um dia, que é fácil de relembrar, que foi no início da primeira Guerra do Golfo. Estava num grupo de estudo com duas colegas, a Célia e a Alexandre, que estávamos a preparar-nos para um teste de biologia. E às tantas, isto durante a manhã, existimos em direto ao anúncio que tivemos para o Célia Guerra, no meio do estudo para o teste de biologia. E aí, às tantas, veio a mãe da Célia, que estávamos em casa da Célia, com um pequeno lanchinho e tal. E pronto, e assim foi aquela manhã que me passou. Passavam uns dias, a Célia dizia, não é pá, minha mãe gostou muito que ela pudesses a parecer. E dizia que explicavas de uma maneira que até parecias um professor. Mal imaginava eu que, com provéticas, ia ser as duas palavras quando, uns anos mais tarde, eu viria a encarnar, a vestir a pele, a pele professor. De facto, eu queria mesmo, era ser cientista. Nunca, nunca caiu. Mas vim para o ensino, vim para o ensino e vestir a camisa lá desde o início. E, de facto, tentar encurtir este gosto pela ciência que sempre tive, desde o grande momento, também, quando os meus pais me ofereceram o primeiro microscópio, que eu usava em casa para observar tudo aquilo que encontrava. E depois, apesar de querer ser biólogo, quando fui para a universidade, eu quero poder sair mais geólogo, ou aprendiz de geólogo, qualquer outra coisa. Por facto, depois de sair e fazer trabalho de campo, passamos a ver um mundo com outros olhos. E, no fundo, acho que é também o facto de eu gostar muito da ciência, que isso depois explica o trabalho que faço no dia-a-dia. E, sobretudo, no momento da midagem, sempre que possível, ela fazer tudo aquilo que não vem nos livros de texto. Porque, quando se sai fora dessa caixa, os milagres acontecem. Às vezes, conseguimos fazer coisas muito giras e iniciar carreiras científicas. Ver aquilo do testemunho da Fara e do Tiago, que dá-me bastante... Perceber que, de alguma forma, deixei o conhecimento e nem que outros agarram, inclusive, os cientistas do clube. Não só em Portugal, mas também em Portugal Internacional. E, pronto, vamos acabar contigo, que eu falo com a desculpa. Para isso, gente, temos a pressão. Obrigado. 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 Só queria dar uma palavra de agradecimento a todos os que estão aqui, a todos os que os acompanharam esta tarde. Não só para visitar aqui a casa do Victor, mas... Mas, essencialmente, não foi por isso que eu quero agradecer. É porque... Porque nós quiseram compartilhar uma homenagem aos trabalhos que os estudadores e os professores fizeram e que o partilharam como colegas a fazer as associações. E, mas, especialmente, ao Leandro Pereira, que está hoje, decidiu, visto, claro, uma surpresa em dúvida, meio-la que tínhamos a aceitar a definição. Por nosso lado, também, o Maurício ficou lá, porque, obviamente, temos que falar conosco muitos professores, muitos professores fora de série, também fora da sala de aula, fora da caixa em cima. Achámos, estou a falar no plural, é a primeira opção do pediógrafo, mas, precisamos, achamos que o Aldo Pereira era uma excelente pessoa, uma excelente professora profusso, e, por isso, era o meu, uma excelente professora para ser o primeiro desta série, que era da nossa vida, de professores de ciências, estudos, professor e excelente da aula, na sala de aula, fora da sala de aula, para os seus amigos. E, para esse, com a Almelda, 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 com as Muitas Eldas, que nas nossas escolas são realmente heróis para os seus alunos, e mostram que há muito trabalho, e a escola tende esse trabalho, é a mais... A todos os que estão aqui, que nos vão acompanhar, para ver nos próximos tempos, para trabalhar para... ... mudaremos ainda mais de cima de ciências. Um meu, muito obrigado. Bem especial para o professor da Câmara do Olé, que quis vir ao Porto, visitar o Porto, é sempre... vale sempre a pena, mas, vir ao Porto, para assistir, para participar nesta pequena homenagem, a um dos seus, a um dos professores, que, seguramente, fazem o Olé, uma comunidade mais aplicada à ciência, mais rica, e creio que é muito importante este... porque, ao nos colocar-se aqui, quero mostrar que, em particular, estão atentos ao que vão se fazer nas escolas, e como os jornais chegam para transportar, para mostrar aquilo que, às vezes, é muito bom, e, muitas vezes, não é bom ou não é mau, é simplesmente a vida que pode, é importante dizer às pessoas que estamos com ele, que eu agradeço muito ao nosso Capitão da Câmara, por terem tido vida de algum lugar do tal porto para esta, ainda mais necessita imenagem. e ao Helda, e à família que eu estava, e eu, muito, muito obrigado, e a minha imenagem, o trabalho, fizeram com o Porto a fazer. E, portanto, a graça, e a pedida ao Porto ao Ministério, para nos apresentar, para ensolar-nos, para ensolar-nos esta parte. Obrigado. Os professores, os professores, são os professores e professores, como já sabem, não é meu nome de Almeida Azevedo, eu represento aqui a formação de Almeida Azevedo, e, comenta algumas comissárias, por tentar explicar-nos porque é que a formação de Almeida Azevedo apoia a Casa das Ciências. A formação de Almeida Azevedo apoia a Casa das Ciências, porque o meu pai, um dos professores desta formação, que também, como eu, teve um professor em Ensino de Almeida, que foi um filho do professor de Almeida Azevedo, que o marcou a sempre, e, portanto, não poderia deixar de ter em conta o reconhecimento que eu tenho com os professores em escala, com a educação em escala, com o papel que os professores podem ter naquilo que todos. Apoiamos a Casa das Ciências, por essa razão. Apoiamos a Casa das Ciências, que a Casa das Ciências apoia, através desta forma, que nos vamos ser, também, tão diversos, o papel, a admissão que os professores têm, e a importância que têm na vida das pessoas, e eu, em particular, tive a oportunidade, também, não só a fazer a experiência, porque eu próprio tive professores que me marcaram muito, mas, em particular, a experiência, essa experiência, que não vai ter com esse professor empolgado, que não quer, que é a profissão. A Fundação Belmiro Azevedo apoia também esta iniciativa da Casa das Ciências, porque a Casa das Ciências, permeia o mérito. Eu, diria que, permeia o domínio mérito, destes professores, e, como tal, da mesma maneira que a própria formação, também quer ser domínio mérito, tem gosto em associar-se a iniciativas deste género, até mesmo que a própria formação, como se relaciona com os outros, É porque, sendo que o poderá, por comparação com pessoas, como o meu próprio, ou também com vocês, participarem de iniciativas de cidadania, a população tem mais meios e pode apoiar iniciativas maiores, mas isso não quer dizer que cada um de nós, na sua própria vida, na própria forma como se relaciona com os outros, o possa fazer também. E, parece-nos a nós que esta forma que a Casa das Ciências se escolhiam para juntar, para fazer colaborar, professores, é particularmente, particularmente, meritória, como aspectos beneméricos, que promove, junto dos professores. E, portanto, é com muito gosto, que já o vimos fazendo há alguns anos para cá, o desenvolvimento da Casa das Ciências, e temos, de certo logo também acompanhado, o desenvolvimento da Casa das Ciências, e, do trabalho que vêm fazendo. Todos os anos, o interesse do trabalho que a Casa das Ciências faz, vai crescendo. Nos últimos, eu disse, uma evidência. mas, também, a forma como tenta encontrar novas formas de ir mais longe, os encontros, as grupos nacionais, e agora, a tentativa de descentralizar, de abrir novas áreas temáticas, são, do ponto de vista, de quem apoia esta iniciativa, particularmente, importantes, e, portanto, queria aqui, deixar, fazer um somenhar, e dar os parabéns à própria Casa das Ciências, pelo trabalho que vêm desenvolvendo. talvez, não seria possível, se não fosse, o trabalho de numérito, dos professores, e da riqueza, que daí resulta, em termos de recursos, sejam eles digitais, a qualidade científica, da ciência ambiental, que é, pensalmente, vez após vez, demonstrada, na magnífica revista, da Casa das Ciências. Eu, do gosto de, tanto os ministros, não sabia, de, 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 dar o prémio de melhor professor do ano, ao Leandro Pereira, não sabia que ia ser eu, a ter essa, essa destinação, e, tive muito gosto em fazê-lo, muito gosto em fazê-lo também, porque, um pouco, o Helder Pereira disse, eu fiquei com a nítida sensação, que, para ele, a educação, é mais do que encher um copo, é sem ver a lágrima. Ele está de parabéns, a Casa das Ciências está de parabéns, e, todos os professores que se candidataram, que foram largados, ou premiados, gostam de parabéns, não só pelo trabalho que fizeram, mas também pelo ministro, a intenção de cidadania, que está por trás deste trabalho, ação pela qual, tem muito gosto, e da Fundação, de apoiar esta iniciativa. Obrigado a todos, e muito parabéns, a todos os variados deste prédio. Perfeito. Aplausos. Obrigado. Obrigado. Bom, Sra. Spirma, eu queria só pedir aos premiados, a concessão da atenção aos ovos, e depois, para a acelerar essas avórias, e depois, que faz ao menos na hora.